E o sorteio da campanha natal premiado da Associação Comercial Empresarial de Matão foi na tarde do dia 24, todo mundo aqui na Praça Central aguardando o sorteio da moto zero quilômetro, também do carro, e o sorteio foi realizado. Tá aqui o Hudson, presidente da associação, vamos falar com ele depois dessa campanha que foi um sucesso, mais de 170 mil cupons, isso mostra o sucesso dessa campanha, né Hudson? Sem dúvida, Silvano, nós só temos que agradecer a população que comprou nas lojas que participaram da nossa campanha isso é a prova de que, se o consumidor vai até as lojas que participam da nossa proposta, ele consegue, além de ter prêmios fortalecer pra que a gente possa fazer novas campanhas ainda melhor. Então hoje aqui, fechamos o Natal com um sorteio de uma moto zero quilômetro e também de um carro zero quilômetro, né, pra que dois ganhadores pudessem aí ter um Natal ainda mais gostoso, mais saboroso. É verdade, vocês fizeram um sorteio diferente na praça aqui central da cidade, mostrando também os enfeites que vocês prepararam nessa festa de Natal e justamente esse foi o local também do sorteio. Sem dúvida, pra coroar, né, aquilo que nós propusemos como um projeto de Natal sustentável, né, construção de enfeites natalinos a partir de recicláveis e o sorteio aqui, né, nessa praça pra que a gente pudesse ainda enobrecer o nosso evento e fechar com chave de ouro, aquilo que a gente tinha de proposta pro calendário de ações da Associação Comercial no ano de 2012. Foi um ano muito satisfatório porque nós pudemos comprovar aí a aprovação das pessoas, né, das empresas que participaram e do consumidor, que cada dia mais tá exigente no que diz sentido ao cupom, pra que ele possa preencher e concorrer. Isso é maravilhoso, a gente só tem a agradecer. Quando a gente fala sucesso da campanha, começa pelo número de adesões, né, comércio todo participando, isso mostra que a Associação cada vez mais vem ganhando força aqui em nossa cidade. Graças a Deus, eu acho que o trabalho da gente vem sendo contemplado, né, com esses números, né, nós saímos de 117 números de adesões do ano passado pra 150 nesse ano, né, e isso prova que é possível fazer mais a partir do momento que nós temos a soma, né, que nós temos a junção das pessoas, das empresas, pra que a gente possa construir. Isso vai ser revertido naturalmente pro consumidor e pro logista. A Associação Comercial nada mais é do que o elo de ligação entre essas duas entidades, consumidor e logista. Nós só fazemos o trabalho em prol deles. Agora, chega de conversa, estão vendo imagens do sorteio, vou pegar aqui, enquanto vocês estão vendo imagens da moto, do carro, tá aqui, ó, o cupom primeiro da motocicleta, saiu aqui, ó, enquanto a nossa cinegrafista vai pegar a imagem do cupom, daqui, ó, o ganhador, que foi o Hugo, tá aqui, preencheu o cupom, tudo bonitinho, preencheu o cupom, inclusive, na Jopé Calçados, faturou a moto zero quilômetro, que coisa, hein, rapaz, preencheu o cupom e faturou, né, Hudson? Tô, imagina a emoção, né, tá aí em casa agora e recebeu a notícia de que acabou ganhando uma moto, né, por ter prestigiado o comércio de Matão, foi na Jopé Calçados, preencheu, depositou, fez fig, tá aí, ganhador de uma moto zero quilômetro. Tá aqui, ó, deixa eu só confirmar o nome aqui, ó, Hugo Duro de Amaro, Hugo Duro de Amaro, morador ali do bairro Alto, faturou, depois o pessoal vai entrar em contato, tá aqui a moto zero quilômetro. Vamos pegar agora o outro cupom? Tá aqui, vamos trocar, só pegando outro cupom aqui, ó, a vencedora do carro zero quilômetro, tá vendo aqui as crianças pegando o cupom, aqui, ó, saiu para Irma Aparecida Dias, Irma Aparecida Dias, ela que é moradora do Jardim do Bosque, preencheu o cupom no varejão Passarinho e faturou o carro zero quilômetro, presentão de Natal também, né, Hudson? Presentaço de Natal, né, meus parabéns a Irma, o Hugo, agradeço aí por terem comprado nas lojas que participaram da nossa campanha e fica aí a resposta de que é possível ganhar, desde que acredite, desde que compre no comércio de Matão, preencha o cupom, deposita na urna, faça figas e no próximo ano nós estamos de volta. Quando vai fazer a entrega? A entrega nós vamos fazer já na próxima semana, né, passou o Natal, entre quarta e sexta-feira nós vamos estar providenciando, o carro tá aqui, se o ganhador quiser vir lá dentro dos próximos minutos, com certeza vai poder ver o que acabou de ganhar. A moto e o carro estão presentes. Obrigado. Obrigado.